Oi, gente, aqui é a Bíster, muito bem-vindo ao episódio número 4 da nossa série Concursos Rolados. E é o seguinte, galera, já lembrando para vocês, a nossa série está caminhando para o final. Falta o quinto, o sexto e o sétimo episódio só. E aí, FIIX! Acabou, acabou. E não pode mais mandar vídeo, não pode, já tem muito vídeo acumulado. Eu só tô pegando os melhores do que foram mandados. Então, se o seu não vai aparecer, desculpa, mas teve muita gente criativa. Então é isso, muito obrigada, Zulu, que... Muito obrigada a todo mundo que me mandou e é nóis. Um beijão para vocês e... Um beijão para vocês e... Falou! Isolados, isolados... Isolados, isolados... Isolados, isolados... Isolados, isolados... Isolados 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 Bebê é melhor de todas Isolados Isolados Melhor youtuber do Brasil Pera, eu acho que não é essa música, né? Desculpa, 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 gente Isolados 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 Isolados, isolados Isolados, isolados Primeiro vou começar com o português e depois vou com o brasileiro Isolados, isolados Para o brasileiro Isolados, isolados Obrigado, Bibi Um beijinho no braço Isolados, isolados Isolados, isolados Beijo, Bibi E agora, Maria Paula pode cantar o texto da música Isolados Isolados, isolados Isolados, isolados O que aquelas pessoas ali estão? Isolados, isolados Beijo, Bibi Beijo, Bibi Isolados, isolados Isolados, isolados Isolados, isolados Isolados, isolados Hou uou Uuuh 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 Uuuh